Ter fé. Ter fé é algo importante na nossa vida. Deus nos socorre, Deus nos ajuda, mesmo quando nós não cremos nisso. Deus entende nossas limitações. Na angústia, na dificuldade, na dor, nem sempre somos fortes. E muitas vezes passamos por muitas dificuldades. Somos fracos e, nessa fraqueza, começamos a duvidar de Deus. Perdemos a capacidade de orar, de nos concentrar. Deixamos a dispersão espiritual tomar conta e até mesmo o cansaço. Nessa hora, lembre-se, Deus entende a sua angústia. Peça para pessoas que te amam, rezarem por você, intercederem por você. Socorro aos seus santos, Deus nos ouve. Deus entende a gente, mesmo quando a gente pensa em desistir. Ele não esquece de nós, embora, às vezes, nos esqueçamos dele. Amém. Tenhamos fé.